Olá, o que podemos fazer quando temos uma rachadura numa sarjeta ou num depósito? Quando temos uma fuga num sifão ou quando se infiltra água ou umidade através de uma união? A Blinker traz a solução, a nova fita adesiva selante. É uma fita adesiva acrílica com grande adesão inicial e com grande flexibilidade, que lhe permite aderir facilmente a qualquer superfície. De seguida pode verificar a sua flexibilidade e como se adapta perfeitamente sobre diferentes formas. A fita adesiva Vedante Blinker tem uma película acrílica de desenho exclusivo que a torna totalmente transparente. Além disso, podemos pintar sobre a fita se necessário. A fita adesiva Vedante é extremamente resistente a fatores do tempo, tais como umidade e raios ultravioletas. Por isso é adequada para a aplicação em exteriores, onde a resistência à água e ao pó são necessários. O seu modo de aplicar é muito simples. Basta coletar a superfície de sujidades e gorduras, aplicar a fita entre 15 e 30 graus de temperatura e pressionar com força na sua aplicação para alcançar a máxima aderência. A adesão máxima acontece após 24 horas da sua aplicação. Vejemos um exemplo para testar o seu poder alto de adesão. A CIDADE NO BRASIL Onde podemos usar a fita adesiva verdante Blinker, por exemplo em calhas, canalizações, tanques, na drenagem de sifão, caravanas, janelas e em qualquer superfície que queiramos ajudar, agora só o tenho de experimentar, um produto com múltiplas aplicações e com qualidade e garantia Blinker.